Jogos de hoje do Campeonato Brasileiro da Rodada 12. Hoje às 7 horas da noite. Bragantino vs Curitiba. Hoje às 7 horas da noite. Ceará vs Atlético Minas Gerais. Hoje às 8 e meia da noite. Flamengo vs Cuiabá. Hoje às 8 e meia da noite. Goiás vs Internacional. Hoje às 9 e meia da noite. América Minas Gerais vs Fluminense. Hoje às 9 e meia da noite. Atlético PR vs Corinthians.